Fala pessoal, tudo bem com vocês? Trazendo mais um vídeo aqui Hoje eu vou dar ensino que vocês podem estar ativando o Samsung Free aqui na sua tela inicial, certo? Que é uma função que quando você arrasta pro lado aparece algumas notícias e também tem alguns jogos É uma função bem interessante aí pra você ficar vendo as notícias de um jeito bem fácil aqui na sua tela inicial E pra estar ativando é bem simples, certo? Eu vou estar ensinando aqui pra vocês passo a passo que vocês podem estar aí ativando, certo? E lembrando que eu estou fazendo todo esse processo aqui em um Samsung Galaxy A31, certo? Eu estou fazendo todo esse processo nesse dispositivo hoje e vou estar mostrando aqui pra vocês Então vamos lá, primeiramente a gente vai estar segurando aqui na nossa tela Você pode estar segurando Vai abrir aqui as configurações da sua tela inicial Vocês podem ver o papel de parede, tema, width e as configurações O que a gente vai estar fazendo? A gente vai estar arrastando aqui pro lado e vai estar aparecendo o nosso Samsung Free, certo? Vocês podem ver que tem uma alavanquinha aqui em cima, certo? A gente vai estar clicando aqui pra estar ativando, ó Cliquei na alavanquinha Vocês podem ver que ficou claro ou ficou... ativou aqui, não tá mais transparente, ó Vocês podem ver que ativou aqui Então caso eu saia e arrasta pro lado Vai estar abrindo o Samsung Free, certo? Como eu falei pra vocês, tem algumas notícias que acontecem aí Dia a dia, certo? Notícias aí de acontecimentos de famosos E aqui no Play tem aqui alguns jogos que você pode estar aí Acessando, ó Vocês podem ver, cliquei aqui e você pode estar acessando E é basicamente isso Eu vou deixando o vídeo por aqui Não esquece de deixar aquele like Até a próxima, valeu e tchau! Tchau!